Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa vídeo-aula a gente vai dar continuidade então a implementação da nossa camada do MEI. No caso, eu já fiz a implementação, na aula passada eu mostrei para vocês como fazer o produto. Aí eu falei que a partir do produto e com o que eu já mostrei, daria para fazer a pessoa. Então a pessoa eu já implementei ela, já deixei pronto. Depois quem quiser ver o código de como ficou a pessoa, é só entrar lá no link do GitHub, né? É só entrar no link do GitHub e verificar como ficou. Mas se você prestou atenção certinho nas outras vídeo-aulas, você não vai ter problemas para ter feito o cadastro de pessoa. Agora nessa vídeo-aula, o que eu vou fazer? Eu vou estar mostrando como a gente faz o cadastro do cliente. O cadastro do cliente já vai ser legal por quê? Primeira coisa, chave estrangeira a gente já sabe fazer, então o pessoa não é problema. Chave primária a gente já sabe fazer. O legal vai ser a data do cadastro, que é do tipo date, e o campo liberado que vai ser do tipo boolean. Feito o cliente, já dá para fazer outros, por exemplo. Já dá para pensar em fazer, por exemplo, já tem outros cadastros que podem ser feitos. Por exemplo, o cadastro do funcionário. O funcionário também tem data. Aí depois eu vou ficar devendo para vocês, para mostrar como que é o campo character, ou seja, o caso do usuário. E o caso do horário, porque o horário não é só data, né? É data e hora. Então, mas vamos por partes, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou fazer o cadastro do cliente, então. Vamos lá no Eclipse. Vamos criar no domain, então, uma classe para ser o nosso cliente. Então, botão direito, new class. E aí, eu vou criar o cliente. O cliente, como nós vimos na modelagem, ele tem a chave primária herdada. Então, extends, generic domain, né? Para ter a chave primária. Eu vou pôr o entity nele, porque eu vou precisar falar que ele é uma entidade de persistência. E vou colocar o samples warning, para ele não ficar pedindo para mim o serial. Então, aí, tudo idêntico. Beleza. Vamos agora, então, fazer o campo data do cadastro. Ou seja, esse data do cadastro é quando que ele se tornou um cliente para nós. Então, ele é do tipo aqui, date. Então, beleza. O date em Java, pessoal, só um detalhe. O date, ele pode guardar só a data, ele pode guardar só a hora, e ele pode guardar a data e a hora. Então, apesar de chamar date, ele pode guardar horários também. Então, eu vou criar aqui, private. O tipo date, eu vou ter que importar ele. Então, eu vou colocar D maiúsculo, ctrl espaço, date. Cuidado, que eu tenho dois date. O date que eu quero é o date do Java útil. Então, eu vou escolher esse date aqui. Aí, eu vou colocar o nome para ele. Data do cadastro. Vou colocar arroba colo nele para personalizar ele, assim como nós fizemos com as outras colunas. Eu não preciso informar o tamanho do campo data. A única coisa que eu vou informar é que ele é um campo obrigatório. Então, eu vou colocar no embal falso. Tá. Agora, entra a diferença do campo data. Eu preciso informar se esse campo data, ele só é data, se ele é a hora ou se ele é os dois. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco uma outra anotação. Arroba, T maiúsculo, ctrl espaço. Aí, eu procuro o temporal. Essa aqui, ó. Temporal do JavaX Persistence. Aí, abre e fecha parênteses. Aperta ctrl espaço dentro dos parênteses. Vai aparecer as três opções, ó. Se ele for data, você escolhe date. Se ele for hora, você escolhe time. Se ele for data e hora, você escolhe time stamp. Então, para o nosso caso, vai ser só date. Então, eu vou vir aqui, ó. Temporal type.date. Pronto. Resolveu o problema. Isso diz para o Hibernate, quando ele for criar no banco, porque no banco eu tenho tipos para data, tipos para horas e tipo quando os dois estão juntos. Então, diz isso para ele, para ele criar no tipo data. Então, é bem simples. Você só tem que atentar ao arroba temporal. O outro campo é o liberado. O liberado é que é comum, às vezes, numa drogaria, você bloquear o cadastro do cliente. Por exemplo, é que eu não vou controlar a venda a prazo na nossa aplicação. Mas, por exemplo, se ele tivesse venda a prazo e você quisesse bloquear o acesso dele porque ele está devendo, você poderia bloquear o acesso. Então, ele não poderia mais comprar enquanto não quitasse as dívidas dele. Eu coloquei mais para a gente criar um campo mesmo. Então, eu vou criar aqui, private. O campo que faz verdadeiro ou falso, ou true ou falso, é o boolean, com B maiúsculo. Então, boolean, B, com outro espaço. Aí, você escolhe o boolean. Aí, coloca liberado. Pronto. Bem simples. No caso do boolean, se você quiser personalizar ele, é só personalizar. No caso, eu não preciso personalizar o tamanho. Eu só personalizo falando que ele é obrigatório. Ou seja, eu tenho que informar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. É a única personalização que dá para fazer. Aí, eu vou gerar os gets and sets. Não sei se vocês já sabem gerar. Então, eu não vou ficar repetindo muito. Então, eu vou gerar os gets sets. Gerei eles aqui. Pronto. Criei o meu cadastro de cliente. Falta agora a chave estrangeira. A chave estrangeira de pessoa. Eu até deveria ter criado... Deixa eu até voltar o gets set. Depois eu crio ele de novo. Faltou aqui. Private. Pessoa. Pessoa. Aí, eu vou colocar o main to one. Por quê? No caso aqui, eu posso usar também, se eu quiser. Até eu for pensar. Uma pessoa aqui... Foi até bom esse caso acontecer. Como eu falei para vocês. Eu tenho algumas anotações para definir relacionamentos. Eu tenho o main to one. O main to one é o muitos para um. Eu tenho o one to one, que é o um para um. Ou seja, uma pessoa, ela só pode ter um cadastro de cliente. Então, e um cliente, ele tem um cadastro de pessoa. Tem que tomar um cuidado para não fazer assim. Se eu falar que uma pessoa pode ter vários cadastros de clientes, ela poderia, às vezes, sei lá. Ah, eu estou devendo numa conta lá de cliente minha, está bloqueado. Então, eu vou lá e crio outro e começo a comprar de novo. Isso aí seria meio insatisfatório, né? Então, aqui o cliente, ele seria um caso de um para um. Então, uma pessoa, ela pode ser um cliente. E um cliente é uma pessoa. No caso aqui, a composição é do lado do cliente. Por quê? Eu não posso ter cliente sem ter pessoa. Mas a pessoa pode existir sem ela ser um cliente. Então, quer dizer que a chave estrangeira vai do lado do cliente. Então, vamos fazer, então. Aqui eu vou colocar, então, o arroba one, contra o espaço, one to one. Esse aqui, do JavaX Persistence. Então, fiz a chave estrangeira. Lembrando que a chave estrangeira, eu tenho que colocar join column. Porque o join column, através do join column, é que eu personalizo se ele é obrigatório ou não. Então, aqui estou falando que pessoa não pode ser nula. Ou seja, é obrigatório ter pessoa. Isso quer dizer que eu não tenho cliente sem ter cadastrado a pessoa antes. Isso é o mais correto. Vou salvar agora e vou gerar os gets and sets. Botão direito, source, getter and setters. Seleciona tudo, ok. Pronto, girei aqui. Agora, vou mandar ele gerar a tabela. Para ele gerar a tabela, não esqueçam. Qualquer classe do domain, você tem que mapear aqui no Hibernate CFG. Então, como eu estou colocando aqui em ordem alfabética, eu vou pôr aqui o cliente. Então, não esqueçam, porque se você esquecer de colocar aqui, ele não vai gerar. Para gerar, então, vamos rodar o nosso método conectar de teste. Só para ele criar a fábrica de sessão. Aí, a gente vai ver se ele vai gerar corretamente. Então, vamos ver aqui. A criação do cliente está aqui. Nessa linha aqui. Ele criou o cliente bigint, not null, autoincremento. É a chave primária. A data do cadastro, ele criou como date, not null. O liberado, ele colocou bit. Por quê? O MySQL, ele trata os tipos booleanos como bit. Zero ou um. Mas no Java, então eu vou usar inteiro no Java. Eu não recomendo. Porque o inteiro, ele gasta mais memória que o boolean. Então, como é só zero ou um, o Java não tem o tipo bit. O menor inteiro do Java é o byte. Ou seja, já gastaria muito mais memória. E aí, aqui, eu tenho o código da pessoa, né? Que é a chave estrangeira. E aí, depois, ele falou que a chave... Ele criou aqui para mim o código como chave primária. E adicionou para mim aqui a chave estrangeira, né? Então, aqui no cliente, ó... Eu tenho uma chave estrangeira ligando-se com pessoa. Então, ele criou corretamente. Se quiser conferir no MySQL, se deu tudo certo, você pode também. Mas raramente... Não tem como, assim, dar certo no Hibernate e no MySQL ter dado errado. Se deu errado, dá errado dos dois lados. Mas só para mostrar aqui, ó... Ele gerou para nós aqui a tabela cliente, ó... Está aqui gerada. Aí, com isso agora, eu já mostrei o cliente, já dá para vocês fazerem o funcionário. Porque o funcionário é um campo texto, um campo data e uma chave estrangeira de pessoa. Funcionário também vai ser o one-to-one. Por quê? Uma pessoa, ela pode ser um funcionário. E um funcionário é uma pessoa. E a chave estrangeira vai do lado do funcionário. Então, é aquela questão... Ah, mas se a pessoa for demitida? Não tem problema. Quando ela for readmitida, ela continua sendo o mesmo funcionário. É o mesmo cadastro que eu posso... Sei lá, às vezes a pessoa pediu a conta... E por algum motivo depois, ela resolve retornar para a empresa. Eu não vou criar um outro cadastro de funcionário para ela. Eu vou usar o mesmo. Só vou trocar a data de admissão dela. Então, fica aí como um desafio para vocês criarem a tabela funcionário. Com isso, a gente já fez o estado, já fez a cidade, já fez a pessoa, já fez o cliente... Já fez o generic domain, fez o fabricante, fez o produto. Falta agora a gente fazer a venda, o item venda, o funcionário e o usuário. Então, algumas eu vou fazer e outras eu vou deixar para desafio para vocês. Então, não esqueçam de sempre ir vendo lá no GitHub que eu estou postando o código aula a aula para vocês estarem acompanhando. Então, o código do funcionário vai estar depois no GitHub na próxima videoaula. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. A gente se vê na próxima, então. Não esqueçam de ajudar o canal aí, curtindo e compartilhando ele. A gente se vê na próxima. Até mais!